A vitamina B12 é um nutriente essencial que seu corpo não pode produzir por si só Então você precisa obtê-lo de sua dieta ou suplementação No caso de deficiência de vitamina B12, o risco de contrair anemia é muito grande Ela também ajuda na manutenção das células nervosas do nosso organismo Geralmente quem tem deficiência de B12 apresenta muita fadiga e cansaço Também pode apresentar excesso de formigamento nos pés e mãos Esse vídeo traz para você 10 sugestões de alimentos que são fontes de vitamina B12 Vamos saber quais são Você vai encontrar a vitamina B12 em grande concentração em carnes vermelhas A carne é uma excelente fonte de vitamina B12 Se você estiver procurando por maiores concentrações de vitamina B12 É recomendável escolher entre cortes de carne com baixo teor de gordura Também é melhor grelhar ou assar Em vez de fritar, isso ajuda a preservar o conteúdo de vitamina B12 Atum O atum é um peixe geralmente consumido e uma grande fonte de nutrientes Incluindo proteínas, vitaminas e minerais O atum contém altas concentrações de vitamina B12, principalmente nos músculos Logo abaixo da pele, conhecido como músculos escuros Fígado de boi O consumo de fígado combate a anemia e facilita a recuperação de enfermidades O fígado bovino é super rico em vitamina B12 Sardinhas As sardinhas são super nutritivas porque contêm praticamente todos os nutrientes em boa quantidade É uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3 Salmão O salmão é bem conhecido por ter uma das maiores concentrações de ácidos graxos ômega 3 No entanto, também é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B Leites e produtos lácteos Leite e produtos lácteos, como iogurte e queijo, são ótimas fontes de proteínas e várias vitaminas e minerais Incluindo a vitamina B12 Porém, se você é intolerante a leite, descartar essa opção Ovos Ovos são uma ótima fonte de proteínas completas e vitaminas do complexo B Especialmente a B2 e B12 A pesquisa mostrou que as gemas têm níveis mais altos de vitamina B12 do que as claras Bem como que a vitamina B12 nas gemas é mais fácil de absorver Cereais Para uma solução rápida de vitamina B12, procure cereais enriquecidos com a vitamina Combinando com o leite de vaca para uma dose dupla Iogurte Você obterá os benefícios da vitamina B12, cálcio, vitamina D e probióticos benéficos se você comer um copo de iogurte por dia Escolha variedade sem adição de açúcar Peito de frango O frango é fácil de encontrar, barato e versátil Além disso ele fornece vitamina B12 e é rico em niacina, uma vitamina B que ajuda a diminuir o colesterol A vitamina B12 é um nutriente crucial para a formação de glóbulos vermelhos, metabolismo celular, criação de DNA e saúde dos nervos Por isso é interessante você procurar saber como estão a concentração de vitamina no seu organismo Bem, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado das dicas Ajude no crescimento do canal, fazendo a sua inscrição e compartilhando em suas redes sociais Que Deus te abençoe muito, até o próximo vídeo, até mais